Um cliente foi a um banco tomar um empréstimo de R$ 100 mil, aí você vai se sublinhar, né? No regime de juros compostos a serem pagos após três meses, você vai se sublinhar. Por um meio de um único pagamento. Para conseguir o dinheiro foram apresentadas as seguintes condições. Taxa de juros de 5% ao mês, incidido sobre o saldo devedor acumulado no mês anterior. Impostos mais taxas que poderão ser financiados juntamente com os R$ 100 mil. Ao fazer a simulação, então o cara fez a simulação. O gerente informou que o valor total de quitação após três meses seria R$ 117,500. Galera, olha pra cá. Olha o inimigo querendo agir na tua prova. Renato, quem é o inimigo? É o cara da banca. Olha o inimigo querendo agir na tua prova, galera. Qual é o valor que tu pegou e prestado? R$ 100 mil. Pra pagar três meses. No final de três meses, o que o gerente vira pra você e fala? Meu filho, tu vai pagar R$ 117,500. Ou seja, isso daqui não serve pra porcaria nenhuma, risca da tua vida. Meu Deus! Como é que eu sei que isso não serve pra nada, Renato? Porque aqui tá o meu capital e aqui tá o meu montante no final dos três meses. Correto? E vou mais além. Sobri isso aí, eu vou mais além. Agora eu vou mostrar pra vocês realmente como isso não serve pra nada. Aí ele fala assim ó, o valor mais próximo do custo real efetivo mensal. Aí você, ai meu Deus! Ou seja, a taxa mensal equivalente desse préstico comparando o que pegou com o que pagou. Galera, ele só quer o que pegou e o que pagou. O que ele pegou, galera? Tu subliou aí ó. Qual é o capital? R$ 100.000. R$ 100.000 é o capital. Correto? Quanto ele pagou, que é o montante? R$ 117,500. Qual foi o tempo? Três meses. Eu quero a taxa em juros compostos. Olha que questão simples e você se enrolou. Porque também tu olha pra resposta e tu fala. Ai meu Deus! 1,175 elevado a 1 terço. Jesus! O que eu vou fazer? Vem aqui comigo. Como é que é a fórmula exemplo? Montante é capital vezes o fator ao tempo. Lembrando que o fator é 1 mais a taxa, como vem nos livros. Ou se você quiser 100 mais a taxa. Só você substituir. Qual é o montante, galera? 117,500 é igual ao capital, que é 100.000, vezes o fator elevado a 3. 100.000 está multiplicando. Vai pra lá, dividindo. Então a gente fica com fator elevado a 3, igual a 117,500 sobre os 100.000. Correto? Os dois zeros aqui, amor, vão embora. Vão dividir por 1.000 é voltar a quantas casas? 3, ó. 1, 2, 3. Ou seja, o fator ao cubo é 1,175. Para tudo. Para tudo. Aprenda a fazer prova. Olha pra resposta. Apareceu 1,175. Qual é a única resposta que tem 1,175? A letra A. Então a resposta só pode ser a letra A. Eu nem continuo. Meu Deus! O que é isso, Renato? Óbvio. Eu vou te ensinar a achar a taxa aqui. Mas prova é malandragem. Achei aqui que o fator ao cubo é 1,175. Correto? Qual é a única opção que tem 1,175, galera? A letra A. Então só pode ser a letra A. Não dá pra ser outra. Para, marca e vai ser feliz. Agora, como você faria pra chegar lá? Potência vai pro outro lado raiz. Então fica fator igual raiz cúbica, meu Deus, de 1,175. Raiz cúbica de 1,175, galera, é 1,175 elevado a 1 terço. Propriedade de hipotência. Então o fator, na real, colocando 1,175 elevado a 1 terço. Como o fator é 1 mais a taxa, logo pra achar a taxa você vai fazer o quê? O fator menos 1. Então vai ficar 1,175 elevado a 1 terço menos 1. Que é o que tá aqui, vezes 100%. Por quê? Porque pra passar pra porcentagem você multiplica por 100%. Tá aí. A taxa é isso. Por que multiplica por 100%? Pra passar pra porcentagem. Mas eu te ensinei uma maneira que tu olha isso daqui, só tem uma opção, cara. Só pode ser essa. Agora, aprender. O inimigo, ele quer matar, roubar, destruir. Mas nós aqui no Matemática Pra Passar, a gente quer te aprovar. Cara, você tem que aprender a fazer prova. Esse CTP é excelente pra você arrebentar na tua prova, tá legal? Copia aí, dá o teu pause. Já viu aqui, ó. Daqui já matei a questão, ó. Que lindo. Tá emocionado, né? A lágrima tá escorrendo aí. Eu tô vendo a felicidade, né? Vem pra luz, vem. Copia aí, vai, dá o teu pause. E aí, vai, dá o teu pause. E aí, vai, dá o seu pause. Obrigado.